Combate! Pitty, você precisa o pé esquerdo para entrar embaixo da bunda dele, afasta o quadril, a mão na sua. Aí espetou, sai o quadril com a esquerda um pouquinho. Deixa ele subir. Pitty, espeta para a sua, se ele subir não tem problema. Pitty, espeta para a sua. Não, não deixa ele subir. Dá um pouco do lado, joga para o meu quarto. Vamos para o quadril. Caramba, você sabe que ele sobe. Fecha as pernas aí, Pitty. Vai soltar o pé aí, ó. Deixa o pé mesmo, hein. Fechadinho, sem subir não tem problema. Seguir, espeta para a sua. Pitty, espeta para a sua. Pitty, espeta para a sua. Pitty, espeta para a sua. Pode ter que comparar. Pode ter que pro pé no chão, não deve ver mesmo. Certifiquei, já só tem mesmo. Tá, vamos acompanhar, acompanhar tá? O que é isso? Isso, boa área! Com essa pegada! É a pôr, hein? Tem que ver se essa é a deusar aí! É a pôr em alto! É a pôr em alto! Não, não! É a pôr em alto! E o Taternil está nos nossos bosques aqui! Pé no padril! Pé direito no padril! Esse pé direito fica na porta no padril, Fih! Ele está capaz de alcançar! Abre o que eu estou fazendo dele! Abre o seu forte! Isso que eu sou a produção! O que existe nessa posição? O que existe nessa posição? Boa! Boa! É aí, ó! Boa! 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 Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima A cabeça da capa Aê, boa, vai pra cima Vai ficar aí Boa, vai pra cima Vai ficar isso Vai ficar isso Não, deixa isso Vai, vai Vai, vai Boa A gente boa, a gente boa A gente boa A gente boa Bora, a festa ... ... ... ... 3 1 2 3 3 2 3 3 3 4 4 3 O que é isso? 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 O que é isso?